Nós somos uma escola e uma escola a sua grande atividade é obviamente ensinar. No entanto, esta atividade, porque estamos numa escola de biotecnologia e de ciência, só é possível porque nós temos um motor e esse motor tem que estar permanentemente engrenado e a trabalhar para realmente alimentar aquilo que é a nossa atividade, que é conhecida. Esse motor chama-se Centro de Biotecnologia e Química Fina, é o nosso centro de investigação. Legenda Adriana Zanotto No fundo, julgo que a minha tese e a assumência de outras parcerias que esta empresa estabeleceu, constituem um contributo para a aceitação e validação deste produto junto à comunidade médica. Muito obrigado, temos uma almoçada à sua espera. Parabéns também a todos os participantes de qualquer maneira. Obrigada. 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 Obrigada.